Eduardo, Lívia, Ivana, nós vamos comer bem hoje? Com certeza! Sim! Muito bem! Ok! Porém, falta dois minutos. Um prato já tá pronto. A gente só tem um minuto pra empratar. Tudo bem. Último minuto, gente. Último minuto de prova. Faltam 60 segundos pro fim da prova, tá? Gente, pega um prato, pega. Vana, vai preparando o que vocês vão, né? Vai, Florento. Atrapalhada. Demota. Demota. Pega um potinho bem pequenininho. Bonitinho! É, eu sei. E corre, corre, Vana, corre! Esse? Isso, lindo! Ah, ela quase tá aí. Dez. Nove. O meu abacaxi também. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Vamos, crianças, vamos! Tá acabando o tempo. Três. Dois. Vamos, crianças, vamos! Um. Para. Que ótimo! Que lindo! É, vocês trabalharam muito. Parabéns, gente, parabéns. Uma dupla sai hoje. Não quero que seja a gente. Eduardo e Lívia, por favor. Tudo bom, dupla? Sim. Sim. Quem vai falar, os dois vão falar? Cada um fala de um prato. Esse é um frango agridoce com abacaxi. A gente fez primeiro o frango. Aí depois de fazer o frango, a gente fez o abacaxi, o pimentão, o cebola. E aí depois a gente fez o molho agridoce. E aí depois nós misturamos tudo. Fizaram... É. Com a misturada aí, serviram. Foi anis estrelado na receita ou só foi na decoração? Na receita também, porque na culinária chinesa tem cinco temperos que sempre são usados assim. Tem alguns que podem ser substituídos, como eu fiz nesse caso, né? Mas aí eu usei aveia doce, anis estrelado, pimenta do reino, canela e cravo. Canela? Canela. Delícia. Você pode explicar os pratos? Porque eu esqueci o nome. Você falou... Um arroz... Tchau, tchau. Tá bom. Olhem para o meu... É, eu vou tentar lembrar. Se ele perguntar, você fala. Mas se ele não perguntar, então não fala, tá bom? Esse aqui, senhorita Lívia... É a sopa wonton. É um caldo de frango com... Com legumes. Aí o caldo tem um pouco de canela, shoyu, e o recheio tem coentro, o frango e pimenta. Falta um pouco de sal, olha. Certo. A apresentação está muito bonita. Gostei. Bonitas cores. O caldo está gostoso. Falta um pouquinho de sal. Aqui foi muito bem executado. Está bem equilibrado os sabores. Achei que tinha um pouco a mais de abacaxi. Mas, sinceramente, fiquei muito emocionado com os pratos, com o desempenho de vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certo para seguir uma carreira de cozinheiro. Ainda leva tempo, né? Mas, pelo que vocês mostram diariamente, mostraram hoje, estão de parabéns. Obrigada. Eu, como cozinheiro, estou muito feliz. De verdade. Bate aí. Bom? Isso parece um broche para o Jacquin. Ah, uma boa ideia. Né? A tua receita. Né? Uhum. Tá bom o tempero disso aqui. E isso, eu concordo com o Fugaça, que falta um pouquinho de sal. Vocês trabalharam bonito. Foi lindo ver vocês trabalhando juntos. No começo, eu achei que você ia dar só ficar falando, Lívia, faz isso ou não, faz outro. Mas, aí, depois, eu vi vocês trabalhando juntos muito bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. E aí O que é isso? Tem sal na China. Não sei. Vou pensar em vender sal para os chineses em breve, não? Não ganha dinheiro. É uma boa ideia. Tá? Só falta um pouquinho de forte na sua comida. Porque a comida chinesa tem essa reputação de ser mais agressividade com agressividade. Só falta é isso. A se sentir um pouquinho mais na China. É um risco. A gente pode sair hoje. Mas você trabalhou bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. A gente tem que entender que mesmo se a gente sair, a gente fez um trabalho bom. A gente conseguiu trabalhar bem. Estou orgulhosa desses pratos. Então, eu também estou. A gente tem que pensar nisso. A gente está entre os seis do Brasil. E a gente vai levar isso daqui para casa. É agora. Ivana, Lorenzo, por favor. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Gostaram de trabalhar juntos? Sim. Sim? O que é que tem de bom? Que se tem que preocupar de uma coisa, a pessoa que está com você pode te ajudar como... Ah, lembra disso. Porque eu sempre esqueço coisas. E para você? Ah, e foi bom. Porque acho que o aprendizado é que você nunca pode gritar com as pessoas numa cozinha. Mesmo que você está vendo de longe. Desculpa? Que você está vendo de longe. Não pode gritar, porque isso só atrapalha. E acho que o melhor de trabalhar em equipe é você aprender, né? Porque as coisas que eu não sabia, ela sabia. Dividir? Isso. E as coisas que ela não sabia, eu sabia. Então, a gente pode... Dividir, aprender... Dividir o conhecimento, né? Nossa. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer outro prêmio que vocês possam pegar aqui, né? Com certeza. Parabéns. Obrigada. Me conta os pratos, por favor. É um arroz chau chau com chau chau... É chau chau ou chau chau? Chau chau? É o... Chau chau. Chau chau. É. Com ervilha, presunto, ovo e cebolinha. O que vocês usaram de temperos aqui? A gente botou sal porque, assim, a gente esqueceu de pegar o choro. Então, te substituí com sal. Hum. É. Um pouco de shoyu. Ia ficar bom. É. Mas tá gostoso. O sal ajudou? Obrigada. E o rolinho primavera com molinho agridoso. E o molinho como é feito? Eu fiz com água, um pouquinho de ketchup. Açúcar? E açúcar. Ok. E vocês fizeram a massa? Sim. A gente fez com tainha de trigo e água. Cenoura, broto de feijão e acelga. Hum. Os ingredientes do molho estão corretos, mas o molho não está 100% equilibrado. Vocês concordam? Sim, sim. A gente concorda que a gente deixou para o final e ele não ficou equilibrado. Parabéns por terem feito a massa. Gostei do recheio. Obrigada. Obrigada. Eu acho que tem chance de a gente não passar. E aí? Feliz? Gostou do Lorenzo? Gostei. Que eu consegui trabalhar com ele. E você, Lorenzo? Adorei trabalhar com ele, velho. Não precisa mentir, não? Sim, eu não tô mentindo. Porque eu sabia que ela era boa, mas eu não sabia que ela era tão boa assim. Não, mas deigada. Sabe o que é bem feito? Aportando um pouquinho de força também. É. Eu vou fazer essa massa. Legal. Parabéns. Obrigada. Eu vou abrir. A gente pegou uma concha, abriu e espalhou, amor. Tipo um panqueque. É, tipo uma panqueque. Sem ovo. Você espalha, deixa ela dar uma secadinha. E quando a ponta começar a dar uma levantadinha, você pode estirar. E bem feito. Cocão. Pronto. Cortando esse negócio, né? É. Está quase perfeito. Trabalhamos bem. Cortando um pouquinho de shoyu, sal. Acho que não tem sal na China, não. Pode ser verdade. Parabéns aos dois. Obrigada. Obrigada. Gostei de ver vocês felizes. Trabalhamos muito bem. Obrigada. Faltou acho que shoyu, sal. Dois pontos muito parecidos. Já tinham feito esse tipo de arroz? Mais ou menos. Eu fiz um parecido. Mais ou menos? Acho que médio, pode ser? Médio. Porque eu tinha feito uma vez a tentativa de um birubiru que parecia um pouco. Tinha um pouco mais de tempero. Sem ser chinês. Justamente. O que falta aqui? Shoyu. Um pouco de? Shoyu. Shoyu. Eu acho que o lorencei foi na forma e foi embora. Não tem mara que não. Estou me sentindo meio culpando. Um pouco crocante. ideia boa do recheio. O molhinho está um pouco ácido. Não tem arroz demais, ervilha demais, ovo de menos. Tudo bem equilibrado. Faltou um pouco de timbre. Não, exatamente os mesmos erros. Mas não foi só o Eduardo e a Lívia. Vocês dois trabalharam muito bem. Você, eu reparo que você é a mais pequenininha de todas. E você está junto com eles. Fazendo e surpreendendo cada vez mais. Me surpreendeu. Né? Sim. Eu fico surpreso diariamente com essa pequena e com todos vocês. Então, não só para eles, para mim. Fiquei emocionado com vocês trabalhando. Parabéns. Obrigada. Você acha que a gente vai ser ganhada ou não? Não sei. Talvez. Eu fico muito bem. Mas a gente trabalhou bem. Estou muito tranquila, porque mesmo se a gente sai, eu acho que a gente fez um trabalho bom. Acho que o importante é sair, não decepcionando os chefes, mas sair porque alguém fez uma coisa melhor que a sua. A sua estava muito boa, mas tinha alguém que estava melhor. Vamos ver, né? A gente fez um trabalho bom. Ficou gostoso. Se a gente só pegou shoyu, ia ser melhor. É. Esqueci, desculpa. Tudo bem. Não é só culpa. A gente foi bem, mas sim. Vai dar certo, Lívia. Vai dar certo. Tomara, meu. Estou preocupada, pela verdade. Lívia, Eduardo, Lorenzo. Eu sinto muito ter que pedir aos chefes para ir para o restaurante agora para tomar uma decisão, porque realmente vocês foram muito, muito bem. Parabéns, parabéns. Chefes, vamos tomar a dificílima decisão desse programa, vai? Eu quero ser um jurado, mas eu quero ser para adultos, não para crianças, porque saídas adultas, você, um, tem o vinho, está horrível. As duas duplas trabalham muito bem. Do lado positivo é muito parecido, do lado negativo também, do lado negativo é muito menor, pouca coisa é negativa. A gente não consegue achar um defeito de um lado do outro que é pior um do outro. Ou melhor. É muito complicado. E aí, o que ficou? Como deu tudo isso? Não dá para saber. Não dá para saber. Os dois foram muito bons. Primeiro, eles tiveram pequenos... Eles choram muito bem. Eu acho que não dá para saber. Não dá para saber. O que importa é que a gente trabalhou bem, entendeu? Que prato a gente comeria até o final num restaurante e que prato a gente deixaria na segunda garfada? Eu comeria os quatro pratos. Não tem como falar isso agora. Então, vai precisar tomar essa decisão agora. Cara, vai sair o que... Vai sair quem eles vão ser eliminados. Eles têm que julgar a gente. Julgar é de mais difícil que concorrer a gente. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Não tem outra. Vizer lá e falar. Não tem outra. Porque daí eles vão achar que você quer continuar. Vamos ouvir os jurados? Aqui na frente. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Bom, entre vocês os quatro... Obrigado. Obrigado. Fazer dois pratos de culinária chinesa em uma hora e quinze e fazê-lo com o desenvolvimento que vocês fizeram, para nós foi surpreendente. Foi um desafio muito grande para vocês, porque cozinhar em duplas, se não dá certo, é um desastre. É muito difícil continuar o trabalho do outro, temperar a comida do outro. E vocês se deram muito bem, como equipes, como duplas. Sobre os pratos. Tanto no sabor dos pratos quanto a técnica, os acertos de sabores de técnica e os erros de sabores de técnica são muito parecidos. São poucos, são sutis, não atrapalham a degustação do prato e são parecidos. Os dois esqueceram um pouco a força da culinária chinesa. Do gengibre, da raiz do coentro, do shoyu. Nas duas equipes. Tanto no caldo ou no recheio do wonton, quanto no arroz. Mas também a massa dos rolinhos primavera estava muito boa, crocante. Por mais que o molho estava desequilibrado, estava saboroso também. E os ingredientes estavam corretos. O frango estava suculento, saboroso. Para nós três, essa foi uma das avaliações mais difíceis da competição. Eu acho que da competição toda. Por isso, nós decidimos que quem vai deixar a cozinha hoje... É ninguém. Eu olho para os três chefes, eu olho para a Ana Paula, eu olho para o Lourenço, eu olho para a Ivana, eu olho para o Eduardo. Isso é verdade? A gente fica? O que está acontecendo? Como ninguém vai sair hoje? Chefe? Ninguém sai? Nos métodos que a gente usa para avaliar, a gente não conseguiu distinguir ou mais exertos ou mais erros. As notas ficaram iguais. Não ficou um prato assim e outro assim. Os dois ficaram muito equivalentes. O quê? Eu não entendi isso. Era eliminatório. É. Isso é verdade? Vai. Por favor. Elimina alguém agora. Tá. Jogue. Tô com medo. É um consenso, então, entre os jurados. No Masterchef, os jurados têm a última palavra. Sempre. Eles decidem. Pela primeira vez na história do Masterchef Brasil... Ninguém sai do programa. Vamos todos para a próxima fase. Nossa! 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 Eu tô muito feliz de ter ficado na cozinha. Tenho mais uma chance. Eu não vou chegar na final. Parabéns. Meu coração tá quase em procura. Não, eu tô com medo. Meu coração tá assim, gente. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Que benze. Ai, não. Não se preocupe. Eu tô feliz que ninguém saiu. Porque daí... Eu não sai. Eu não saí. Legenda Adriana Zanotto